Senhor presidente, demais deputadas e deputados e todos que nos acompanham aqui pela TV Alep. Primeiro, presidente, queria parabenizar o nosso presidente Lula. Eu acho que muito acertada a indicação para ministro do STF, do Flávio Dino, que já demonstrou sua grande capacidade política, intelectual, de jurista, de ministro do presidente Lula e ao qual Lula indica para uma tarefa superimportante do nosso Brasil, que é de garantir a Constituição, garantir a democracia em nosso país. Depois, quero desejar muito êxito na COP, agora, desejar a delegação de Pernambuco, que vai, seja dos deputados estaduais, seja da governadora com seus secretários e do próprio presidente Lula. A outra questão, presidente, eu quero discordar aqui, quero dizer que, nobre deputado Joel da Arpa, é que eu quero dizer que eu sou relator da PEC, das faixas salariais. E hoje, às 16 horas, nós vamos ter uma reunião com a Associação de Cabos e Soldados. Entendo como o gesto, como V. Exª colocou, positivo, positivo, é uma sinalização positiva. Concordo com V. Exª, se for possível enviar ainda esse ano esse projeto, melhor ainda para a categoria, melhor ainda para a sociedade pernambucana, porque nós sabemos que, querendo ou não querendo, o fim das faixas salariais vai permitir ainda o melhor desempenho da Polícia Militar de Pernambuco. Por último, o meu pronunciamento vai, já havia escrito antes do anúncio da governadora, mas é sobre a violência. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Essa frase do filósofo Jean Paul Strat, é para lembrar que a paz, com segurança e democracia, é o ideal que devemos perseguir. Nessa segunda-feira, a governadora Raquel Lira mostrou à sociedade seu programa de segurança pública, o Juntos pela Segurança, com uma série de medidas para reduzir a violência em nosso Estado. E para o bem de Pernambuco, torcemos para que ele dê certo, apesar de reconhecer que os pontos essenciais do projeto precisam continuar a ser objeto de debate nessa Casa e queremos contribuir para o seu aperfeiçoamento. Então, quem é mais especialista nessa área, como a deputada Glediano, já abordou alguns ídices aqui para corroborar com as minhas preocupações, no sentido de esclarecer e aperfeiçoar o projeto que chega aqui. Inclusive, presidente, eu tenho recebido diversas ligações, novos deputados, de companheiros, José Patriota, de diversas cidades do interior, colocando que a situação está insustentável em consequência da violência. Inclusive com cidades com dois, três homicídios que não eram frequentes esse nível de violência. Não fugimos dessa discussão, especialmente sobre o aspecto dos direitos humanos e a formação de policiais e suas condições de trabalho, que hoje mesmo esteve, hoje mesmo vamos estar na Associação de Cabos e Soldados. Dito isso, senhor presidente, gostaria de fazer algumas considerações sobre a violência que toma conta no Estado, o modelo de segurança que precisamos e as expectativas que temos em relação a um Estado mais seguro, mas que, ao mesmo tempo, seja também mais justo. Na semana passada, realizamos audiência pública nesta Casa, por meio das Comissões de Segurança e Direitos Humanos, sobre o aumento da violência letal e segurança pública em Pernambuco. A reunião veio a propósito do aumento da violência e a construção de que a maioria das vítimas são as pessoas negras. Ao final do debate, considerei insuficiente as explicações dos representantes do governo do Estado para o problema. Além disso, não houve propostas claras sobre medidas a serem tomadas, assim como não houve detalhamento do programa Juntos pela Segurança, lançada pelo governo Raquel Lira, um programa que até agora não passa de investimentos em equipamentos e promessa de aumento do contingente policial. Diante deste quadro, volto hoje ao tema e, desta vez, tomando como base as conclusões da Conferência Livre de Segurança Pública realizada em agosto deste ano, cujo seu diagnóstico e suas propostas levam em conta a histórica e trágica situação da população negra como alvo de ações policiais. O documento afirma que a nossa juventude negra periférica é assassinada todos os dias pelas mãos dos que deveriam protegê-las, não só em Pernambuco, mas em todo o país. O texto considera ainda que o projeto de segurança pública que vigora lá no sul e no sudeste do país não é exemplo para nós, porque conserva uma estrutura racista, propaga o medo e vende segurança. O texto vai além quando diz que a segurança precisa trabalhar com o conceito de gênero, raça e classe social, não apenas de forma isolada, mas em articulação com outros setores. Até porque não se faz segurança pública deslocada da saúde, da educação, da cultura, do lazer e dos direitos humanos. O documento dá ênfase à participação popular, pois sem ela, qualquer programa de segurança pode naufragar. Nesse sentido, a Conferência Livre de Segurança Pública propõe algumas iniciativas e peço a atenção de todas e todas para enumerá-las. Lá vai. Criação de Observatório do Feminicídio, Lesbocídios e Transfemicídios, com diretrizes nacionais, equipes e técnicas, e participação da sociedade civil organizada. Centro de Referência nos Territórios, mais próximos das vítimas, para denúncias, acolhimentos e apoio emergencial a mulheres, crianças e adolescentes, além de pessoas idosas. Garantia de iluminação pública, principalmente em periferia e nas paradas de ônibus. Cumprimento da Lei nº 3258, de 2019, que prevê o desembarque de mulheres, pessoas idosas e com deficiência, fora das paradas dos ônibus à noite, inclusive de ônibus intermunicipais. Isso ajuda as mulheres a diminuir a exposição aos riscos. Cumprimento da manutenção, cumprir o direito de ir e vir pessoas que residem nos morros, garantindo escadarias iluminadas, conservadas e com corrimão. Mulheres, principalmente gestantes, com crianças de colo, idosas, sofrem muito ao terem que subir e descer escadarias escuras, com degraus quebrados, e, principalmente, com corrimão para apoio, sobretudo nas emergenciais. Garantir uma cidade segura para as mulheres e meninas que sofrem com assédio, machismo e violência nos transportes e espaços públicos. Garantir uma cidade segura para as mulheres e meninas que sofrem com assédio, machismo e violência. Reduzir a impunidade dos homicídios e a construção de uma agenda positiva de desenvolvimento para as políticas do país. Os policiais, civil ou militar, precisam conhecer com profundidade as questões raciais dos homicídios e sua distribuição desigual e territorial. Acabar com o porte camuflado de armas para caçadores e atiradores e colecionadores desportivos. Valorizar o trabalhador policial a partir da proteção e garantia de direitos e de condições apropriadas de trabalho. Também fortalecer os programas de atenção da saúde física e mental. Criar fundos de apoio financeiro para instituições da sociedade civil, de referências que comprovem a capacidade técnica e operacional de desenvolver ações socioeducativas, profissionalizantes e culturais. Ações voltadas para o público infantil-juvenil nas comunidades com maior índice de violência e criminalidade. Por fim, presidente, formação em direitos humanos para profissionais dos serviços diversos da área de segurança pública, garantindo a implementação da matriz curricular nacional nos cursos das PMs. A locação por municípios e estados de recursos para a realização de campanhas sistemáticas de informação e de prevenção à violência. Para concluir, acredito que as propostas e conclusões da Conferência Livre de Segurança Pública deixam evidente a necessidade de um modelo de segurança mais, inclusive, essencial às complexidades sociais, com especial atenção àqueles historicamente marginalizados e vulneráveis. E, como acredito, na importância do diálogo e da colaboração, estou pronto para contribuir e trabalhar em conjunto na formulação de soluções efetivas que respondam às urgentes demandas da população em relação à segurança pública. Espero que essas propostas aqui, nobre deputado Joel da Arpa, ela esteja contemplada no plano, no novo plano de governo da governadora Raquel Lira. E convido aqueles deputados que queiram, presidente, hoje, há 16 horas, está na Associação de Cabos e Soldados, porque eu já solicitei, já falei dessa tribuna, uma reunião com o comando da Polícia Militar, que até agora não marcou, e, se for necessário, nós vamos usar o nosso regimento interno e a Constituição de Pernambuco. Não dá. Por isso que eu estou começando com a Associação de Cabos e Soldados. Mas o próximo será a audiência com o comandante. Ou nós irmos lá, não tem problema nenhum, ou, por força da lei estadual, a convocação do comandante aqui nessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado.